Gente, agora daqui eu vou adivinhar uma coisa que você vai fazer aí. Quer valer? Vamos lá, faz o seguinte. Primeiro vamos desenhar uns nove painéis. Vamos lá, tchum. Tá vendo? Aí gente, esses nove painéis que estão aí é o seguinte. É como se fosse um jogo de gamão, um jogo de dama, qualquer coisa. Só que um jogo de luto. Nós vamos jogar o dado e você vai andar ou de assim, ou de assim, seguindo os caninhos. Não vale no horizontal, tá gente? Não vale no horizontal, tá gente? Então nós vamos jogar o dado. Se der um, você anda uma casinha. Se der dois, você anda dois. E tanto faz. E eu vou adivinhar aonde você vai estar direitinho. Quer valer? Vamos lá, é o seguinte. Então primeiro nós vamos começar aqui, dessa casinha aqui do começo. Essa casinha aqui, todo mundo levanta o bobãozinho do sofá, do computador aí. E põe a mão na tela, coloca aqui, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai andar uma posição. Então o que você vai fazer? Ou você vem pra cá, pro sir, né? Que seria a company motos que eu coloquei aí pra ilustrar. Então ou você anda pro sir, ou você anda pro titio dono. E você escolhe. Agora, então todo mundo, vamos dar um passinho. Ou pro sir, ou pro titio dono. Não vale na diagonal. Então vamos lá. Ou pra cá, ou pra cá. Você que decide, cada um vai do seu jeito. Então tudo bem? Andou? Então andou uma posição aí. Então todo mundo ou tá aqui no sir, ou tá aqui no titio dono. Então o início aqui não vai mais precisar. Pode quebrar. Agora, a partir de agora, vamos seguir no dado. Então vamos lá. Tô jogando o dado. Vamos lá. Saiu sete. Então vamos andar sete posições. Vai e volta, do jeito que você quiser, dentro desses painéis que sobraram. Cada vez que eu falar um número, você anda uma posição. Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Muito bem. Você andou sete posições do jeito que você quis. O interessante. Onde você quiser, você andou. Não mandei andar nem pra cima, nem pra baixo, nem de qualquer jeito. Nesse momento eu tô prevendo o seguinte. Não tem ninguém que está aqui no YouTube. Ninguém tá nessa casinha do YouTube, então a casinha do YouTube vai embora. Vai embora, YouTube. Tchau. Quebrou aí a casinha do YouTube. Então, dentro desses que sobraram agora, você pode andar também. Então vamos lá. Chacolhão dos dados de novo. Tá aí. Três. Então vamos andar mais três posições. Comigo. Vai lá. Um, dois, três. Andou três posições. Nesse momento eu digo o seguinte. Ninguém, eu tô sentindo que ninguém, ninguém está aqui no Maurinho Sancaxé. Maurinho Sancaxé, muito obrigado. Vai embora, Maurinho Sancaxé. Sobrou. Até o momento eu tenho certeza. Nessas que eu tirei, ninguém tava lá. Desde que seguiu as regras que eu falei, não teve problema. Então vamos jogar o dado de novo. Jogou sete de novo. Ixi, vamos lá. Andando ou na horizontal ou na vertical. Ou pondo o dedinho, do jeito que você tá fazendo. Vamos andar sete posições. Na minha contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Você andou sete posições. Então não interessa se foi pra frente, pra trás, nada. Nesse momento eu tô prevendo que não tem ninguém aqui no Sir. Sir, muito obrigado. O Sir, então não tinha ninguém nesse quadradinho aqui. E até melhor que agora dá pra ver melhor minha cara, né? Se eu subir um pouquinho assim. Mas tá lá o Sir. O Sir saiu desse quadradinho. Então vamos jogar o dado de novo. Cinco. Vamos andar cinco posições. Horizontal, vertical, do jeito que você quiser. Um, dois, três, quatro, cinco. Nesse momento. Não tem ninguém aqui na Rose. Rose, muito obrigado ao brechó da Rose aqui. Agora vamos jogar de novo. Nove. Vamos andar nove posições. Pra um lado, pra cima, do jeito que você quiser. Então vamos lá na minha contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aí o que aconteceu? No nove, o Titi e o Doni. Não tem ninguém aqui na casinha do Titi e o Doni que é aqui. Titi e o Doni, muito obrigado. E o Titi e o Doni caiu fora aqui da participação. Vamos jogar o dado de novo. Três. Então vamos lá. Um, dois, três. Agora aqui na Rafaela Bota não tem mais ninguém. Certeza que não tinha ninguém aqui na Rafaela Bota. Vamos jogar o dado de novo. Ou melhor, não vamos jogar não. Vamos fazer andar só mais uma casinha. Que só tem duas posições mesmo. Então todo mundo faz um último movimento. Move uma vez só. E aonde todo mundo caiu? No programa de Zamara. Gente, espero que tenham gostado dessa adivinhaçãozinha que eu fiz aqui. Se todo mundo seguiu cada vez que eu mandei andar um para cima, um para baixo. Com certeza, eu tenho certeza que todo mundo chegou aqui. Não, chegou aqui, né? Eu estou olhando para a câmera, a gente olha invertido. Mas o efeito especial está aqui no quadradinho do Zamara onde estava. E você fica convidado. Acesse youtube.com.br Zamara o sobrinho. Fique por dentro dos meus vídeos. Ou se não, zemara.com.br Lá tem o meu programa que semanalmente tem um programa de 27 minutos e 30 segundos certinhos. Toda semana, coisinha nova para você conferir aqui de graça, completo, em Full HD. E para quem é de São Carlos, canal 7 e 99 na TV São Carlos, canal 7 da NET. Também você pode conferir semanalmente o programa do Zamara. Se você tiver dúvidas, sugestões, críticas, pode escrever para mim. Meu e-mail está aí. Site. E estão todos os contatos aqui. Ou também entre no Facebook. Se você gostou desse vídeo, por favor, aqui embaixo tem aquele botão curtir. Curtira no Facebook. Tem aquele botão gostei. Você, por favor, clique. E aqui em cima, inscreva-se no meu canal. Que você vai ficar atualizado sempre que eu tiver vídeos novos. Você vai ver. Porque além do programa do Zamara, semanalmente eu coloco um monte de coisa legal para você. Gente, brigadão e até a próxima. Programa Zé Maro Programa Zé Maro Na internet e na TV Programa Zé Maro Assista na internet e na TV Programa Zé Maro